O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a Defensoria Pública pode atuar quando o consumidor quiser ir à Justiça contra o aumento dos planos de saúde. No caso analisado pelos ministros, o idoso recorreu à Defensoria porque não tinha dinheiro para pagar um advogado. No caso que foi parar na Justiça Gaúcha, o idoso que paga plano de saúde conseguiu ser representado na Justiça pela Defensoria Pública. Como ele fez isso? Comprovantes de residência, comprovantes de gastos, contra-cheques, enfim, qualquer documentação que comprove realmente que aquela pessoa não tenha condições de suportar as despesas processuais e honorários de advogado particular. Feito isso, a Defensoria Pública pediu no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a declaração de abusividade de aumentos de plano de saúde em razão da idade do segurado. Mas ao analisar a necessidade do idoso de ser representado pela Defensoria Pública, ocorreram várias interpretações. Na quarta turma do STJ, o pedido foi negado por entender que a Constituição Federal limita o trabalho da Defensoria Pública apenas aos necessitados. Mas como a primeira sessão já havia reconhecido a legitimidade da Defensoria Pública em outro processo idêntico, ela recorreu à Corte Especial. O recurso foi aceito por todo o colegiado. Segundo a relatora, ministra Laurita Vaz, o direito fundamental à saúde que se pretende proteger com a ação está entre os mais importantes. Além disso, o grupo de consumidores lesados é formado por idosos, cuja condição de vulnerabilidade já é reconhecida na própria Constituição. Muitos que procuraram a Defensoria Pública nessa situação, não conseguem arcar com outros custos da vida, como viagens, lazer. Então, o que ela tem, ela prefere contratar um plano de saúde, muito mais por uma questão que o governo não consegue fornecer esse direito garantido pela Constituição, o direito à vida. Legenda Adriana Zanotto